Jogo com as Tigresas Eu vou fazer uma brincadeira com o nosso auditório Nós vamos mostrar algumas fotos de algumas tigresas, é, crianças Vamos ver se as pessoas aqui do nosso auditório são capazes de responder quem é Vamos ver a primeira foto Quem sabe quem é Essa tigresa aí, essa menina Era uma menina Hoje é uma tigresa belíssima Imagem pra mim, aqui no auditório alguém adivinha quem é, alguém sabe Deixa eu passar por aqui, vou perguntar a esse rapaz Quem você acha que é? A Ellen Será que é a Ellen? Eu vou perguntar a Ellen Alô, Ellen, responderam que é você, é? É, sou eu mesma, meu primeiro batizado O seu batizado? É E você tinha quantos anos na época? Cinco anos Cinco anos Vamos aqui no programa João Inácio Show ver mais uma foto de tigresa menina Agora, atenção porque as pessoas querem fazer perguntas a vocês O público fala, o público fala, o público pergunta no programa João Inácio Show Oi, meu nome é Rafael Gostaria de perguntar a Ellen como começou a carreira artística dela Eu comecei aqui no programa sendo modelo Modelo aqui no programa? Modelo do programa Depois? Depois passei a ser tigresa Vamos a mais uma pergunta para as tigresas no programa João Inácio Show Meu nome é Paulinho, ela Eu queria saber tudo sobre você Sua cor preferida Tudo que você mais gosta Eu te amo, gato Obrigada pelo elogio E quero mandar um beijo pro pessoal lá da Praia do Cumbuco Que eu tava lá E as coisas que eu mais gosto são verde e vermelho E o que eu mais gosto de fazer é ir à praia e andar a cavalo Tá bom, mais uma pergunta Vamos ver, vamos ouvir Vou fazer uma pergunta pra Ellen Ellen, ela está, a tinta tá escorrendo, né? Ela já sujou o queixo O que você faz, Ellen, pra ter um corpo bonito desse? Como bem, Mário E... Tomo muita água E gratuito do meu corpo Não pego muito sangue Você, você, é... Você não faz regime Come tudo Ela é uma sortuda É, eu como tudo, tudo, tudo mesmo Principalmente massas Vamos ver se tem mais perguntas Não tem mais perguntas Não tem mais perguntas Bom É, 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 é Tinha uma pergunta sim, Paulo Tinha mais uma Acabou? Acabou? O que o pessoal quer saber? Eu vou... Alguém perguntou Eu vi essas perguntas antes Por que que você é tão branca Se você não gosta de praia? O que é, Ellen? Que você é tão brancona Bem, porque As pessoas gostaram O cara pergunta se isso é marketing É marketing, sim Eu não pego pré Porque é marketing O João pediu pra mim não tomar sol E aí eu não tô tomando Porque É... Eu já faço sucesso branca Pois é Vai mostrar no corpinho dela aí Porque, na verdade É uma... É um marketing Ela começou a fazer sucesso Sendo brancona E aí o pessoal diz Mas que pele Pele de marfim Pele de... De porcelana Pele de pêssego E aí a gente viu Que ficou assim, né Brancona legal Então deixa ela, hein Que é cearense, né, Ellen? Sou cearense Fortaleza Bom, então nós conversamos aqui Com as tigrenças Vocês estão notando que o programa Hoje tá muito feminino, né Natal é uma época assim Muito gostosa De muita... É... Coisas assim Mais suaves Então resolvemos suavizar o programa Com a participação 90% De mulher Aqui no programa João Inácio Show Bom, então vamos agora Para